É tão fácil ser frio, e só quem já sentiu O calor do amor sabe que aquece, é mais que um desafio Entender como tudo acontece O mercado de gente, é tão recorrente o estresse Nessa Babilônia, ansiedade junto com a insônia Neurose se não mata, aprisiona Hábitos de uma rotina erônia É o índio mais pegado, mas mesmo que entender Isso é bacana, isso é bacana Eu sei que essa estrada não é só flores E por aqui existem vários professores E no final das contas você me surpreendeu Eu mostrei pra escola a vida que o aluno aprendeu E vim pra rimar, vai tirar sua cabeça Não quero o seu jogo, acontece o que aconteça Só que eu não desempenho, nada a ver com manchete Você vai aprender pra mim que meu style é 7x7 É decadete, por isso que eu te encaro E eu não aprendo no objetivo, eu nunca paro Falou de professor, você é aluno humano Só que eu sou professor que aprende ensinando Então, na vida sempre tem o que aprender Você aprende comigo e eu aprendo com você Absorna a parte boa pra eu não me cuder Eu aprendo logo a você e hoje se aprende a perder Nunca aprende a perder porque eu vou te explicar Onde eu aprendo é quando eu falo pra me levantar Você quer ser um professor, mas isso é ideia Eu sou um G20, não deixando nunca a sala cheia Outra sala, mas fica minha sala Porque Big Mago tem segurança do que fala Você fala que você cai pra poder levantar Mas quem cai, sobe, nunca vai poder sair do lugar Aquele que vai, sempre vai sair do lugar Quem tiver a disposição, vai se levantar Porque a gente nasce, vai se superar E só não sai num lugar, aquele que nasceu pra se lamentar Por isso que eu não lamento, eu trago pensões Eu não muro, não é superímil das lamentações Eu não trago o lamento, não trago a murmúria Eu trago a minha rima e cê não traz porra nem de um papo Mas foi depois que você monta mais claro, é só clichê Mas Big Mago eu esperava mais se você Você falou de muralha na disciplina Essa é a muralha na China, aqui é a muralha tá cima Ele falou só Big Mago clichê Era um aprendizado, essa é o aprendi com você Você esperava mais na rima intuitiva Eu vim pra mandar rima, não atingi essa expectativa Você é hora do comigo só porque você... Aeeeeeeeeey! Aí, juradozinho, certo? Fechou, juradozinho. 3, 2, 1... dois votos na 1 a 0! Pinky Mike! E quem quer que ele não comece, certo? Aí, eu vou perder o Terceiro de uma viagem, mas do meu jubeiro eu vou na pipaación. Ai que, ai? Os caras vão poder pegar a força de atalho mas... Sai! 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 Enquanto um pouco de levante no cair, vamos lá. Como que isso vai? Aí sim! Não soa pesante como um palama, cara! сумelas, um palama, cinco, cinco! O que é caralho? Essa é a hora da batalha, outro rap veio falar que ele é uma muralha Não tem problema, mano, ser a mulher da China Mas o muro que separa, eu sou a ponte que aproxima Então, se liga, o rap é sem divisão Porque o movimento que eu faço é de explosão Enquanto no começo, também vai ter um fim Hoje cê cai com o picão igual o muro de Berlim Não, não, não vem Berlim Se gostou assim, mas é seu fim Vê Berlim, você é carona pernica Amigo, minha rima nunca foi minionte Você nunca aproxima quem tá embaixo da ponte Entendeu? O verso sempre foi de ideologia Pra mim, cê não mostra o rap de periferia Você quando eu te muro, cê trabalha com rima Caralho, o picão, cê pode, cê sai de cima Eu tô ensinando aí que eu vou parar Quem tá embaixo da ponte, eu também tô a honrar Porque eu era um criança e tornei um adulto A minha melhor glória foi embaixo do viaduto Em baixo do viaduto, eu sou a melhor glória Em cima aqui desse foco eu acabo enquanto a gente mora E no final das contas, entro no clima Sem baixo do viaduto, eu sou carro que tá por cima Cê é um carro que tá por cima sem direção E deve ser que você encontrou na ponta mão Cê é um carro, só que eu sou caminhão Cê não viu a vida de aproximação Na verdade, cê é caminhão Com hematoma, falando em caminhão Eu sou a mensagem na lona Quem quer seu caminhão? Meu talento é raro Então é só tu eixo que meu pedágio vai caro Sem problema, você é um babaca Eu não pago entregado, então eu não pago pedágio Muito menos taxa Então pega a visão do meu parceiro Tá ligado que não é só tropela Ele tava parado lá do pedágio E a tchau tropelei na pancela A boca que cê acabou Eu vou te matar Não paguei o seu pedágio Mas você vai me passar Ele falou que a minha tropela Assim deu uma via de uma pulpa E eu morro sem passar E a hora? Lebreu 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 Olha o meu gerado Ele vai dar assim 3, 2, 1 Puta merda Lebreu Lebreu E o que que eu fazia, parceiro? Aqui Lebreu Pebreu E não é do proceso? A moral Vamos jogar lapis pra batalha Em guarduidade pra nós poder mandar o canal rima de volta pra você daquele jeito joga a mão pro alto aí, mano o copão, o misteiro, o celular a mão, tudo a mão do pão a mão do pãozinho também a mão do pãozinho a mão do pãozinho tá de volta, mano a mão do pãozinho tá de volta não, pô daquele jeito, daquele jeito daquele jeito, que na pata quer o que, quer o que, o que que há, vamos dar um bagulho vai morrer ou vai matar quer o que, quer o que, o que vai matar ou vai morrer vai morrer ou vai matar vou recarar ou recarar vou recarar ou recarar vou provocar todos nós somos realistas eu lembro a menor frase de quando era feitiça mas hoje eu sou artista dito a regra do jogo é evolução de feitiça eu faço rima pela estrutura cê é todo eu sou água e hoje cê não me segura parceiro, não quero segurar você eu quero te ultrapassar pra assim eu poder vencer ele disse que é água, a água vai acabar o calor de São Paulo, a água vai evaporar não, ela não me segura não, ela não me segura você não entende que se trabalha brilho que evapora vivião quando eu encontro um cristal importável amigo, eu trago regra de periferia eu sou uma represa cheia você é uma mente vazia eu sou uma mente vazia eu sou uma hörante eu sou umatinosa eu sou uma América euоворi e você was expressão eu entendi que no anfaz eu sou uma princesa não tinha medo eu tô minha mãe eu estou com そして eu tenho medo eu tenho medo eu tenho medo eu vencer 你的 me Mas lá do Leme C na minha frente eu virei fumaça como eu estou fazendo o Riba É que eu te matei, um dois já sumi na nebrina Muitas palmas no mercado meu Atenção do Leme, Júri, Júri, Júri Meu caramba é ser da base até na fã Se confiar, vai girar os três, dois, um Dois fotos a um, do rap, da C Aê, baralho com o Zé, baralho com o Zé É tão fácil ser frio, só quem já sentiu O calor do amor sabe que aquece, é mais que um desafio Entender como tudo acontece, mercado de gente É tão recorrente o estresse Babilônia, ansiedade junto com a insônia Fiorose se não mata, prisiona Hábitos de um...